O que é a preparação que o povo precisava para poder receber a aliança? Este capítulo é dedicado à preparação que o povo precisava para poder receber a aliança. As instruções que Deus dá por meio de Moisés se concentram na necessidade de o povo se santificar em preparação para o momento central da aliança entre Deus e Israel. O momento, amigos, era dramático. Depois de três meses fora do Egito, Moisés tinha levado o povo com ele para acampar no deserto, em frente ao monte. A missão estava cumprida. Por isso, ele subiu ao monte, ao lugar onde tudo começou. Para encontrar-se com Deus, mais uma vez, ele dispôs desse tempo no monte. Talvez ele pensasse que sua tarefa havia terminado e que poderia deixar o povo nas mãos de Jeová. Mas Deus ainda tinha planos para o seu grande e querido líder. Mais uma vez, Deus falou com ele, dando-lhe uma mensagem para os filhos de Israel. Essa mensagem tinha duas partes. Primeiro, ele os lembrava de seus grandes feitos em favor do povo e o cuidado que ele havia dispensado a eles durante o caminho no deserto. Depois, ele deu a parte principal da mensagem. Deus lhes oferecia a oportunidade de fazer uma aliança com ele. Se a oferta foi introduzida com as palavras condicionais. Agora, pois, se a entrada de Israel na aliança seria o resultado de sua própria e livre escolha. No entanto, uma vez escolhida, a aliança teria que ser observada de acordo com as condições estabelecidas por Deus. Deve ser notado que a libertação de Israel não foi resultado de sua obediência, mas sua obediência foi resultado de sua libertação. Ao aceitar e manter a aliança, Israel teria uma relação única com o Deus único. Deus tinha um propósito universal ao escolher um povo para ser seu tesouro especial. O mesmo propósito havia sido declarado a Abraão ao chamá-lo. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12 Por meio de Israel, o povo escolhido, Deus quis abençoar todas as outras nações. Israel seria um modelo, seria um meio, um instrumento nas mãos de Deus para a redenção de todas as nações. Um reino de sacerdotes. O amor de Deus é incondicional, mas experimentá-lo todos os dias em nossa vida pessoal está intimamente ligado à nossa obediência, à aliança. Que neste dia, você e eu vivamos em plena obediência ao nosso Deus. O amor de Deus é incondicional, mas experimentá-lo. O amor de Deus é incondicional, mas experimentá-lo.